Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo hoje a gente veio falar seis top fundos imobiliários que estão descontados segundo analistas e também segundo dados, indicadores fundamentalistas. Bom, meu amor, eu vou falar pra vocês, começando aí do que menos se desvalorizou para o que mais se desvalorizou. E antes de tudo, Catochi, vamos pedir aquele like. Não custa nada porque você vai nos ajudar muito. Aguinto você aí, que é uma pessoa muito bacana, a viralizar o nosso conteúdo no YouTube. Tá bom, gente? O primeiro fundo que a gente vai falar hoje é o KNRI11, o Kineia Renda Imobiliária. Pra você que não sabe, meu amor, o Kineia, que é um fundo muito conhecido aí, principalmente por pessoas que estão iniciando, o Kineia, ele é um fundo que tem 19 ativos em três estados. Ou seja, ele é um fundo que ele tem vários ativos em diferentes localidades. Isso é muito importante pro fundo, né? Porque você tem ativos, você tem mais inquilinos em diferentes estados, em diferentes regiões. Kineia é um fundo do tipo tijolo híbrido. O que isso significa é que ele pode investir em, como o próprio nome diz, imóveis, que podem ser aí galpões, lajes, shoppings. Ele não investe em um único setor, como, por exemplo, a gente vê, às vezes, fundos que investem apenas em shoppings. Na data que eu gravo hoje, a cota desse fundo tá R$ 158,76. Pessoal, pode mudar o valor da cota? Sim. Mas na data de hoje está em R$ 151, R$ 158, perdão, em R$ 76 centavos. Catochinho, meu menino de ouro, coloca na tela alguns indicadores fundamentalistas do fundo Kineia KNRI11. O código de negociação KNRI11, PVP atual de 1,02, o dividend yield, que vocês gostam muito de perguntar nos últimos 12 meses, foi de 5,14% e o último aí foi de 0,41%, que deu um rendimento aí de R$ 0,65. Sua liquidez diária é de R$ 17.825. No ano, o fundo teve uma desvalorização de menos R$ 18,01. E o nosso segundo fundo imobiliário é o MXRF11, é o Maxi Renda aí, que a gente conhece, muitas pessoas me perguntam. E esse fundo é um fundo do tipo papel, pessoal. Ele é composto por títulos aí de dívidas imobiliárias, né? A maior parte do fundo de CRIs, tá bom, pessoal? Hoje o valor da cota do MXRF11 está em 10,95 na data que eu gravo. E o fundo tem por obrigação, tá no estatuto, distribuir 95% do que ele tem aí de regime de caixa para os acionistas. Agora, Catochinho Menino de Ouro, coloca aí na tela alguns indicadores fundamentalistas desse fundo. O PVP de 1,04 distribuiu aí nos últimos 12 meses 9,04% de dividend yield e sendo que o último foi de 0,57%. Esse fundo, ele teve uma desvalorização de 22,48%. E o terceiro fundo que a gente vai falar hoje é o BRCR11. Ele tem como objetivo comprar ou alugar imóveis e ele ganha dinheiro através da compra desses imóveis e também dos reajustes aí de aluguéis mensais. Ele deve distribuir 95%, isso é obrigatório, tá pessoal, 95% dos resultados que ele tem aos seus cotistas segundo o regime de caixa, tá bom? Vamos colocar aí na tela os dados indicadores fundamentalistas desse fundo, Menino de Ouro. Na data que eu gravo esse vídeo, a cota tá custando 88,19%. No ano, esse fundo se desvalorizou 21,71%, PVP de 0,83%, sua liquidez diária é de 25.506%. E nos últimos 12 meses, ele distribuiu um dividende yield de 6,69%, sendo que o último dividende yield foi de 0,53%. Lembrando que esse fundo, ele possui 12 ativos em dois estados diferentes. E se você quer investir, quer começar a investir, meu amor, e quer começar aí também a olhar os fundos imobiliários, eu invisto pela corretora Nova Futura. Quase 40 anos de história, se abre sua conta lá gratuitamente, digitalmente, é super simples. Vamos deixar aí o link na descrição do vídeo. E agora vamos para o nosso quarto fundo imobiliário, que é o HGBS11. Esse fundo, Catoche, ele é administrado pela... Vou até te falar o nome, Catoche, pra você gravar aí, ó. Head Investments DTVMELTDA. Entendeu, Catoche? Complicado esse nome aí. Não, ó. Head Investments DTVMELTDA, que é limitada, né, Catoche? Isso a gente sabe. Gente, esse fundo, ele é um fundo de shoppings, tá? Então ele ganha como? Valorização dos imóveis, que estão aí no portfólio, e também com a renda mensal. A gente sabe que nesse momento agora os shoppings passaram pela pandemia, e aí, claro, os fundos de shopping sentiram devido aí os aluguéis, as lojas, enfim, a inadimplência. Esse fundo, ele tem 16 ativos em 5 estados diferentes, o que é positivo, porque a gente tem uma variação aí de localização e também mais ativos. Coloca na tela, Catoche, os indicadores fundamentalistas desse fundo. Hoje a cota tá custando R$210,90. PVP de 0,93, sua liquidez diária é de R$6.997, e aqui você tem que se atentar, porque essa cota é muito menos negociada do que até os outros fundos que eu falei até agora. Nos últimos 12 meses, distribuiu um dividend yield de 4,15%, e seu último dividend yield foi de 0,19%. Catoche, o que é importante aqui? Avalie, por quê? A negociação diária desse fundo, ela é menor. O que isso quer dizer? Que a gente tem que olhar porque a liquidez é mais baixa. E aí é hora de você se perguntar, né, a liquidez diária, isso significa que ele é menos negociado na Bolsa, tá bom, pessoal? Então preste atenção, porque a liquidez diária é um dado muito importante. Lembrando que esse vídeo, meu amor, não é recomendação de compra, a gente aqui não faz recomendação de compra, você deve sempre estudar o que a gente tá falando aqui, estudar as empresas, pra que você faça aí boas escolhas pra sua carteira. E o nosso quinto fundo imobiliário é o MGFF11. Ele tem como objetivo investir em outros fundos, tá, gente? Primordialmente em ativos aí do setor imobiliário, tá, lembrando que ele também tem aí obrigatoriedade de distribuir dos resultados que ele tem, 95% aos seus cotistas, tá, gente? E mais um detalhe, ele também é, a gestão dele também é gerido pelo BTG Pactual. Coloca pra gente na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas desse fundo. Hoje, a cota na data de hoje custando R$ 85,93, PVP de 0,99, ele teve uma desvalorização de 29,96% até agora no ano, liquidez diária de R$ 19.931, nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield de 8,58% e o seu último dividend yield foi de 0,58%. Em primeiro lugar dessa lista, já comenta aqui embaixo com a gente antes, né, Catochi? Se você investe em algum desses fundos imobiliários, se você tiver dúvidas, comenta aqui com a gente também. O primeiro fundo imobiliário é o FLMA11, tá, gente? Esse fundo é um fundo de tijolo que tá aí na área, né, no setor de escritórios, tá bom, gente? Então, ele tem como objetivo fazer a compra desses imóveis, afinal de contas, ele pode ganhar com aluguéis, ou seja, com os aluguéis mensais ou também vendendo esses imóveis, né, ganhando na valorização da venda desses imóveis. Esse fundo, ele tem a gestão do BR Capital e as cotas aí do Continental Square Faria Lima, que ficam aqui em São Paulo, eles também têm aí, eles têm, esse fundo tem que distribuir 95% dos resultados para os cotistas segundo o regime de caixa. Um ponto importante, pessoal, de se avaliar é que as aplicações feitas aí nesse fundo não têm cobertura do FGC. E o que que isso significa? Que o fundo não tem responsabilidade, meu amor, se tiver uma depreciação aí do imóvel, de se responsabilizar por esse possível prejuízo. Por quê? Porque não tem o fundo garantidor de crédito, tá bom? Então, saiba disso, porque é muito importante. Catochi, coloca aí na tela os indicadores fundamentalistas desse fundo. Na data de hoje, a cota tá custando R$3,07. PVP de 1,06, sua liquidez diária de R$33.900. Nos últimos 12 meses, pagou aí um Dividend Yield de 3,67 e o seu último Dividend Yield foi de 0,23%. Teve uma desvalorização, até agora, nesse ano, de 36,69%. Lembrando que ele tem apenas dois ativos em um único estado. Então é isso, meu amor, hoje a gente trouxe pra vocês aí os top 6 fundos imobiliários que estão descontados, não é recomendação de compra, segundo aí indicadores fundamentalistas e segundo algumas leituras que a gente faz. A gente traz aqui pra vocês fatos pra que vocês avaliem e saibam muito bem escolher o que vocês fazem com o seu dinheiro, ok? A gente vai deixar aqui também, menino de ouro, um card com as 6 ações mais descontadas pro pessoal que quer saber, nesse ano, tá aqui o card. Comenta aqui embaixo com a gente se já investe em algum desses fundos, se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, isso aqui é feito pra você. Tá bom, meu amor? Comece a investir, comece a cuidar do seu dinheiro. Voa, Brasil! Fiquem com Deus! Um beijo de luz e até o próximo vídeo!